Juca, bala tem a modus, meu amigo, tem a modus, olha que bagunça isso aqui, rapaz. Onde você viu largar a putina em cima do sofá, olha que pé craquento aí em cima do sofá. Olha isso aí, rapaz. Tem a modus, meu amigo. Nós estamos... Peraí lá, eu acho que eu estou enganado. Hã? Nós estamos na tua casa? Não, eu sei que mora aqui. Ah, já entendi, seu... Seu... Tem vergonha, já entendi. Cláudio. Tá bom, quer que eu vá embora? Não, pode ficar aí. Tá bom, Fico. Eu tava me lembrando o tempo que eu tocava baile, Cláudio. Você não vai acreditar em uma coisa que aconteceu comigo, cara. Aconteceu com você? Acredito. Cláudio, uma vez nós fomos tocar um baile num lugar, era um salão de madeira, assim, e você sabe que as casas antigamente tinham o Isepo, né? Pra ficar harto do chão pra água não me descer. Ah, sim, era elevado, né? Dava assim, lá esse clube lá dava assim uns 40 centímetros do chão. Certo, era erguido. Tinha dois degraus, assim, pra subir. Daí tinha assoalho. Isso. E esse salão era de madeira, né? Porque era salão antigo. E esses bailes lá davam muito bons. E o dono do baile falou pro gaiteiro, cara, meu amigo falou, diz, ó, você toque e não vamos ter o ar pra parar, porque quanto mais o povo dança, mais eu faturo no bar. Verdade. E quanto mais eu faturar, mais eu te pago. Então eu não vou acertar cachê, vou acertar por porcentagem. Quanto mais eu vender o bar, mais eu te pago. Entendi, entendi. Ele falou, só que é o seguinte, eu vou pedir pra você, como gaiteiro, falar e pro pessoal aí, pra ele se separar aí no salão, porque tá dando muita encrenca de gente sorteira mexendo com gente casada, sabe? Eita. Daí ele falou assim, eu quero que você peça pros casados virem pra um lado do salão e o sorteiro ir pro outro. Ah, daí acabou a confusão, né? Porque daí quem tá dançando lá de cá não mexe com quem tá do lado de lá e acabou, se abulha, né? Tá tudo certo. Verdade. Só que era pouco casado, foi só três casais de casado, resta era tudo sorteiro. Tudo sorteiro. Daí foi tudo daquele povarel pra um lado só do salão. E ficou muito... E você sabe que quando a pessoa não tá dançando ali, enquanto tá tocando o baile, ele tá paradinho no lugar, mas ele tá. Tá só olhando o movimento... Tá se balançando, né? Certo. E daí aquele povo, tudo num canto do salão, e o baile aí eu comendo, e lá no outro lado ninguém... Aham. Aquele povo começou a dançar assim, né? Fazer pressão assim. E o salão, como era mais harto, foi pendendo pra um lado assim, né? Ah! Foi pendendo, foi pendendo, foi pendendo, foi pendendo, foi pendendo, foi pendendo. Tanto o povo dançar ali. E o povo dançando, e aquela loucura, e o gaiteiro tocando, até que foram, 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 até que viraram o salão de lado assim, e começaram a dançar na parede. E viraram assim, ó. Você acredita que acabou o baile, eles não conseguiam sair de dentro do salão, porque a porta tava atravessada? É verdade, Cláudio. Eles viram que eles estavam dançando na parede por causa do sarrafo, começaram a tropecar no sarrafo. Não é verdade. Tiveram que buscar... Verdade! Tiveram que buscar o machado da motosserro pra poder abrir um fresta na parede, pra eles poderem sair, porque a porta ficou atravessada, o salão virou e tava dançando na parede. Tomaram o salão. Tomaram o salão. Trancaram a estrada e tudo que deu. O salão virou? Ah! Ah! Você não acredita? Cara que não! Então tome uma botinada, pra você aprender alguém à minha casa, tinha uma acreditada das coisas que eu falo, cara. Pura verdade. Pura verdade. Ah, até parece. Pode dar Volt. Volt! Eletricidade. Porque é o seguinte, a eletricidade é uma coisa muito séria, e pra você que vai mexer com a eletricidade, seja na tua empresa, de qualquer porte, pode ser pequeno, grande, pode ser... Porque a família dos portes é grande. Portes? É, porque eles têm secretaria dos portes, ginásio dos portes. Ah, não! É, pra você que quer montar silos pra empresas aí do ramo do agro, pra cooperativas, principalmente quem quiser fazer manutenção, você pode ter uma equipe da Volt aí na tua empresa, em tempo integral, se você quiser, claro, dependendo das necessidades. Integral ou desnatado. Desnatado você vai ficar, se você levar um choque se não contratar a Volt e for querer fazer você mesmo sem saber direito. É, ficar sem dedo. Porque a Volt tem certificação e todos os EPIs necessários pra oferecer pra você soluções em eletricidade. Tem, olha, todos os EPIs, tudo aquilo que é exigido dentro das normas, a Volt tem e traz isso para a sua empresa, de uma maneira que você tenha certeza, vai produzir mais, com segurança e com qualidade. Volt é tecnologia em eletricidade! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.